E aí E aí E aí E aí Fala com o Vieira, mandando embora. Olha o seguinte. Oh, você não trabalha com o Vieira. É um com o Vieira. É, não é correto. Você não trabalha mais com o Vieira. Mas é um trancador. E agora encerramos o expediente. E fim, mandou chato. Mas você vai trabalhar lá, mano. Então você vai para o seu segundo trabalho agora, né? Ah, na verdade o primeiro é lá no Tirolase. E o Tirolase, o Tirolase. Ah, não. O primeiro é com nós, mano. Na verdade é nós. Aqui você vai receber. É, você não trabalha mais com o Tirolase? Trabalha para aqui, né? A equipe junta. Eu ganho com o esqueleto da. Quanto? Tem muitos esqueletos de pele ali, muita comida. Quanto ganha? É difícil, é imprevisível saber o quanto que ganha. Quanto mais ou menos você ganha, mano? Com isso, o orçamento tem. Não tem como saber quanto. Eu tenho que saber, mano. Quanto você ganha ali. Não tem como saber, cara. Mais ou menos. Mais ou menos. Mas não tem como saber, cara. Chuta mais ou menos. Mais ou menos. 50, 100, 20, 30. Você dizia que quer 200, 200 e... Não, né? Você dizia que quer mais. Bom dia. Pô, vou trabalhar lá também. Você dizia que quer mais. Vamos ficar todo dia trabalhando ali agora. A gente está tentando controlar o Miquimba. Tentando falar para ele que ele não trabalha mais para o Tirolase. Vagabundo é aquele ali, ó. É o Chico. Chico tá agora. Por quê? Sem vergonha. Tirar boletim no corrento toda a vida. Ah, tá de certo, rapaz. Miquimba. Ei, vamos lá para lá, para casa. Depois na conversa. Não adianta se pegar aqui no meio. Eu vou lá para o Tirolase. E o Tirolase tirou o Huawei. Não, mas agora... Ali, 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 ali. Não, ali, ali, ali. Não, não, pô. Não vai? Nós tiramos lá depois. Não, estou cegado. Não, estou cegado. Eu vou lá para o Tirolase. E o Tirolase tirou o Huawei. Onde é o Tirolase? O Tirolase aí fez a PRF. De Itapema. Tá vendo? Como é que ele não vai? O que que tu faz lá? A gente não é do trecho, não. A gente é de Floripa. Quer ajudar aqui. É? Eu sei. Por isso mesmo. Vocês são os policiais que não é daqui. E tem que chegar agora. Exato. Entendendo? Vocês são para atender as ocorrências que chegaram agora. Exato. Exato. Tem no topo dentro da UFF. Tem no dono a mim que está na Itália. Exato. É. Eu vou lá no Tirolase. Tá aberto o Tirolase? Tá fechado, pô. É, hoje é feriado, Mickey, bairro? É feriado. O Tirolase não fecha. Mas tu vai fazer o que lá, pô? Vou lá tomar um café. Quero café! Não, o café nós traz ali pra você. Mas tem que ficar ali na casa. Não, não, não. Eu vou lá no Tirolase. Por que tu não toma um banho antes? Pra chegar lá no padrão? Tá meio, tu tá meio. Ei, vai ali na casa. Ei, tu vai ver que eu vou fazer mais tarde nessa merda. Estamos na merda, meu. Não vai ver. Não, olha aqui. Não vai ver que eu vou fazer nessa merda mais tarde. Não, homem. Mais tarde, agora não. Mais tarde. Agora não. Ei. Ei, você sabe do que que é parar a BR? Cada ideia é meu, Deus. Sabe do que que é parar a BR? Você quer arrumar problema, Mickey? Não, não quero arrumar problema. Eu só sei que você é amigo do povo aqui. Eu não sei. Não, não vou arrumar problema. Se você é amigo do povo, pra que que você quer arrumar problema? Não, eu não quero arrumar problema, Mickey. Todo mundo tem com esse aqui, homem. Eu só não gosto assim, ó. Que mentira. Não, nada a ver, irmão. Não, nada a ver. É, morre aqui, ó. Ah, vão andar com o café, cara. Sim, eles vão pegar o café ali pro time. Mas tem confluna, hein, cara. Eu falei pra vocês, tem daquela hora. Ó, o Jonathan tá pegando aí, ó. Só não pegou vocês. Sabe por que que eles só não pegou vocês? Ah, eles tão cuidando de vocês, pô. Mas a pena, hein. Claro, tá pegando ali a luz de vermelho e acesa. Aí não... Isso aqui é caminhonete de antes. Ah? Oi? Isso aqui é caminhonete de antes. Ah, o Boris só não pegou vocês, pô. Sim, é certo. É, tem que calmar. Ei, ele não pede por esperar, mano. Ele não pede por esperar. Ei, tu não me conhece. Tu não me conhece. Você é o bichão mesmo, hein, do... Deixa eu passar amanhã, Mickey. É. Chega amanhã, dá descantada na cabeça. Ah. Cabeça no lugar. Ah. Trava um banho. Ah. Olha bem pra mim. Olha bem pra mim. Olha bem pra mim. Ah. Bem. Olha bem. Olha bem. Olha bem. Olha bem. Sim. Tu acha que, ó... Um exemplo. Certo é o certo. Jamais vai ser errado. E aí, eu já cansei de denunciar, eu já cansei de denunciar a própria PRF. Já cansei de denunciar. Por que que nunca vieram aqui? Porra. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você tem caminhado, porra. Vamos lá, Felipe. Você tem caminhado, porra. Vamos lá, Felipe. Vamos lá. E aí, eu já cansei de denunciar, porra. Eu já cansei de denunciar. Calma, homem. Calma. Não, vai pro lado de cá. Não, pro lado de cá. Pelo lado de cá. Pelo lado de cá. E aí, uma parrada de gente, cara. Ó, tá levando aqui. Faz atenção, rapaz. Vocês estão trazendo um café lá pra ti? Ó, ó, ó. Tá... Aqui, ó. Ó o parrada de gente, cara. Já cansei de denunciar. Levou suas coisas. Ó. Não, não foi. Não. Que foda. Ei. Putz. Já tá escrito. Hoje, ABR. Mais. Não, Miquimba. Porra, velho. Olha aqui. Chuta o que eu tô te falando, tá? Chuta o que eu tô te falando. Tá certo? Pode entrar aqui. Tá bom. Pode entrar, pode entrar. Essa é por aqui. Essa é por aqui, ó. Tinha noção, hein. Por aqui. Calma, deixa de carabinha, porra. Deixa de carabinha, entra aqui, velho. Diga aí, mano. Pronto aí, ó. É que tá levando o que, Adicinho, velho? Diga aí. Ó, não vou omitir pra ti, jamais eu omitir pra ti. Aqui, ó. A latinha que eu uso. O cachimbo que eu uso. Beleza? Ó. Jamais eu vou omitir pra ti, criatura. Só que assim, ó. Eu não gosto de pau-ca-tua, mano. Por que você falou? Eu não gosto de pau-ca-tua. Caralho, maluco é brabo. Partiu pra pau-ca-tua comigo, mano. Aê. Tá ferrado. Se prepara. Se prepara. Quer levar as cachimbo-bananas pra ti? Não precisa não. Se prepara. Se prepara. Batiu pra pau-ca-tua? Se prepara. Essa é a ideia, entendeu? Tranquilo. Essa é a ideia. Falou que vai ser uniforme, eu venho tomar um com você aqui. Ó. Se tu não vir, ó. O que eu tô dizendo? Se prepara. Se tu vir aqui, rapaz. É assim que eu vou te pegar. É assim que eu vou te pegar. Se prepara, eu vou te pegar lá porra. Fechou? Tá combinado? Ó. Combinado? Ó, 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 ó. Beleza, agora? Pronto. Agora eu vou te descer. Hoje não. Sem uniforme não. Agora eu vou te... É, sem uniforme. Não, não, não. Deixa eu descer primeiro pra você não cair. Tá, tá, tá. Pronto. Que vai me desculpar, né, amigo? Tranquilo, meu irmão. Tudo certo, me desculpa. Tudo certo? É. Tudo certinho, né, não? Vai me desculpa. Deixa eu ir lá. Deixa eu ir lá. Deixa eu ir lá. Ó, me desculpa. Tá, tá. Beleza, então. Fechou. Fechou o me desculpa. Eu vou aqueitar, hein? Eu vou aqueitar. Eu vou aqueitar. Eu tô obrigado a matar os quatro, cinco nessa velha. Aê, a velha não vou aqui, ó. Viu? Vai lá natar o churrasco, porra. Deixa eu ir lá. Deixa eu ir pra não perder a bunda. Não, vai, vai, vai. Tudo certo, então? Tá tranquilo? Vai lá, meu irmão. Não perder a cachaça. Não, aí, ó. Quer que eu vou na frente ou você... Não, eu vou na frente. Não, vai levar na Iteli, né? Vai levar na Iteli, Miquem, bá? Vou, vou. Beleza, então. Tá de boa agora? É. Tá de boa? Calma, calma. Eu vou te dizer uma coisa. Eu preciso tomar uma coisa. Não é errado. Por quê? Sabe por quê? Porque isso aqui, ó. Não é serviço da militar. Isso aqui é serviço da PRF. Pronto. Isso aqui é serviço da PRF. Isso é baiano, cê é hispano. Recife. Ah, não. Fala a verdade. Recife, pô. Eu sou baiano. Baiano? Olha aí. Eu sou baiano. De que cidade? Almadina. Almadina, tá. Só escuto um dezenzinho. E o azul, o alvo, e verde, baiano. Pronto. O campeão absoluto deste ano. Ihuuu. Dele, dele, dele. Tá certo, família? Tudo certo, então? Tá certo. Tá certo. Tá de boa, então, Miquem, bá? Eu vou pedir igual a vez disso. Eu vou pedir igual a vez. Eu vou pedir igual a vez. Se você quiser, eu não vou pedir igual a vez. Tá bom? Tranquilo. Vai, Garcia. Eu acho que isso aqui, ó. Isso aqui é serviço da PRF. Não vai visitar. Quer serviço da PRF. PSD. eu não quero que 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 eu não posso dar dentro do assinante lá tranquilo? tranquilo, vou lá, olha o senhor tá na manhã? que boa? não dá trabalho pra gente não? não, não você é um cara legal não, eu tô ligado eu tô ligado pra você você é um cara legal ah? você é um cara legal ah? você é um cara legal eu não quero vir aqui pra atender alguma coisa que você tá machucado beleza? beleza posso confiar em você correto posso confiar ou não posso? não, não pode, agora pode tá correto pra você vir aqui só se tiver alguém se não eu não quero ver você nessa condição quero ver você aqui tá obrigado tá bom? você me conhece, já não é da hora tá bom? curtou? posso sair tranquilo? com certeza beleza papo de homem hein olha pra mim olha pra mim olha pra mim papo de homem beleza? claro vou confiar em você hein claro vou confiar em quem beleza valeu certo? valeu 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 fechou vai lá dá uma descansada amanhã né nós pô você viu os caras estão muito gente boa vai lá e dá um pouquinho dele vai 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 mano vaza daqui vaza daqui vaza daqui vaza daqui dá uma carne daquela pra cachorrinha lá também sobe lá e dá um pouquinho vai ai ai, a cachorrinha lá tem um monte de comer beleza? vai vaza daqui Pada daqui Tudo certo? Pada daqui